Na Green Man Games está tendo uma promoção de verão, onde está tendo jogos por 50, 60, 70% de desconto. Ótimo desconto aí para você ter a sua chance de pegar seu jogo e é bom é que eles são todos ativáveis na Steam. Você recebe isso aqui com segurança para ativar lá. Então acesse o meu link na descrição para você seguir e ver as ofertas lá na Green Man Games, é limitado. Olá meus guerreiros, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal. Hoje nós iremos falar dos levels de jogos, que alguns são difíceis, ou um pouco complicados, ou longos demais. E que na verdade se você manjar dos paranauês, se você manjar dos bugzão da vida, é possível pulá-los, né? Usando uns bugsito louco, ou alguma forma de você conseguir passar pelo level em segundos, ou talvez bem mais rápido do que você conseguiria antes. Então nós vamos comentar sobre eles aqui. E então não se esqueça de contribuir com o seu like antes da gente começar o vídeo, se inscrever no canal, puxa o banquinho, sinta aqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Talvez um dos terrores aí da galerinha quando eu era pequena, né, em questão de dificuldade, complexidade e até um pouco de chatice, que seria o Temple of War de Ocarina of Time. Esse tempo ele é conhecido como um dos tempos mais difíceis e mais frustrantes do Zelda. Isso porque, né, é um level cheio de coisas, labirintos, puzzles para você fazer. Mano, é uma série de coisas complicadas, sabe? Tira a bota, bota a bota, sobe nível da água, né? Existem ali três níveis de água, você precisa ficar subindo, né, e descendo para explorar o level. Às vezes você esquece, tem que subir de novo, voltar, procurar a chave. O que eu tinha que fazer aqui? Eu perdi alguma coisa nesse level. Volta, coloca a bota para afundar, tira a bota para subir. Meu Deus do céu, só de pensar nesse level eu fico cansado, mané. Eu adoro faças de água, mas esse tempo aqui, não. Eu não gosto muito dele, não. Nem durante, tipo, todo esse tempo, é bem complicado, porque ele acaba sendo um level um pouco grande. Principalmente você passa por ele sem nenhum tipo de detonado ou algo do tipo. Se você vai no seco mesmo, você sofre. Eu fiz assim na minha primeira vez e, cara, passei mal. Demorei, demorei, demora bastante tempo nele. Porém, né, se você soubesse disso antes, era possível simplesmente você nem sequer precisar baixar o nível da água ali. Você podia, né, usando algumas séries de bugs, usando o link pequeno ou o link grande, atravessar e chegar na área do chefe ali e conseguir atravessar a porta do chefe sem pegar chave nenhuma. Pois é, usando algum esquema com o link pequeno ou com o link grande das bombichas do jogo, né, você usando elas em tempo certo e conseguindo pular com o personagem, né, colocando elas em pontos certinhos ali. Era possível você atravessar a porta sem ter uma chave, né? Isso por causa das bombinhas, né, elas faziam o link, atravessar a parede, colher de uma forma errada com a parede. E assim você conseguir adentrar ali e ir direto pro chefe dessa área tranquilamente. Pulando ali um levelzinho basicamente inteiro. Olha que maravilha, né? Na época eu não sabia disso, eu acabaria sendo tentado a fazer isso, ainda bem que eu não soube, né? Porque é bom você explorar o level, né? Tem que explorar, tem que explorar. Depois você tenta fazer as mutretas. Mas realmente, né, ajuda pra caramba. O level fica em, tipo, em minutos você passa disso aqui. Tranquilo, tranquilinho. Sem precisar se preocupar com puzzles ou com mais nada de estresse que essa fase te daria. Um dos mapas bem grandes e até um pouco complicados de Tomb Raider 3 era o Thames Wharf. Esse level, ele consiste em uma série de construções, né? Essas construções ali de altas, tipo, prédios, um conjunto de telhado. Você anda muito telhado aqui nesse level. E que você tinha que descer lá no subterrâneo, resolver um monte de coisa de puzzles, passar pelo mapa. Nossa, esse mapa aqui podia durar até uma hora de tamanho, assim. Era muito grande, extenso e até complexo, né? Ele é bem complexo mesmo. Se você for ver os caras jogando, você fica perdido muito rápido. Porque os telhados tem um padrão muito parecido. Então, que negócio. Você consegue se perder nesse mapa aqui. Moleza, velho. Porém, né? Olha que interessante. Nesse mapa que eu falei que você poderia levar uma hora ou até mais pra passar por ele. Dá pra passar por 15 segundos, mano? Pois é. Ou um pouquinho mais. Na verdade, existem dois jeitos. Existe um jeito que você buga o jogo. Logo ali no início mesmo. Você caindo com a Lara. E você consegue pular e se agarrar numa plataforma meio que invisível que não era pra você agarrar. E usando o launcher, você por dentro da parede, atirando no ponto certo. O jogo detecta que você chegou no ponto ali que ativa a cutscene pra você passar dessa fase, né? E você consegue fazer isso entrando simplesmente na parede com bugzão. E os caras que manjam disso aqui faz muito rápido, velho. Então, tipo, em 15 segundos é possível você pular o level de mais de uma hora, sabe? Mas, né? Embora eu esteja falando de só glitzões aqui, né? E alguns bugs. Existe um jeito de você pular também isso aqui sem bugs, se você quiser. Pois é. Existe um caminho aí meio que pré-estabelecido. Que é possível você pular e acessar certinho o ponto que ele chama o final da fase. Isso aqui não se sabe até hoje se era pra estar no jogo, se os desenvolvedores queriam que aquilo estivesse no jogo ou não. Mas o fato é que isso aqui é um atalho e é um caminho bem ali específico que você precisa seguir. Com 100 detonado provavelmente é difícil. Mas então é um nível de uma hora que você reduz pra 15 segundos aí se você bugar o negócio. E nós temos um dos clássicos beatin' ups aí que era o Double Dragon. E esse jogo ele tinha um chefe que consistia no final do level 2. Onde você enfrentava um inimigo ali de calça rosa chamado Chin. Esse chefe aí você subia um montuado de escadas e lá no topo ele aparecia pra você. Né? Então você podia enfrentar ele, derrotar ele. Mas dava pra você pular esse trecho deixando a fase muito mais fácil do que você ter que enfrentar um chefe no final. Pois é, o que que acontecia especificamente aqui? Aqui, né, o jogo como ele era meio antigo, uma das maiores dificuldades que os jogos antigos tinham era de gerenciar memória. Então tipo no Mario, por exemplo, eles tinham determinado número de inimigos que podiam aparecer na tela. Mais do que isso o jogo não renderizava. Então existem inimigos que aparecem em 3, mas dependendo do Mario eles só vão aparecer 2 porque tem outros inimigos na sua tela. E no Double Dragon era diferente. Então o que acontece? Você podia ver esse chefe, mas quando ele aparecia você imediatamente começava a descer as escadas e ele ia começar a sumir da tela. E né, conforme o jogo tinha que renderizar as outras coisas do mapa, não podia ficar renderizando e mantendo aquele NPC lá em cima porque não ia ter espaço na memória. O jogo, tipo, detectava que ele não tava mais na tela e te dava vitória. Você ganhava simples assim. Pois é, então graças aí a falta de memória você pulava um chefe inteiro facilitando a sua fase e ganhando muito tempo. Bem interessante, né? E hoje em dia não precisa mais tanto se preocupar com isso. A gente consegue colocar 50 mil NPC na tela, né? Mas antigamente isso era um problemão, velho. Era mesmo. Pra finalizarmos nós temos o nosso xodosito Dark Souls. E no Dark Souls, pra quem não conhece, ele tem uma rota que você precisa seguir. Existe um mapa chamado Sem Fortress, que é um mapa cheio ali de armadilhas e tal. Só que pra você acessar esse mapa você precisa tocar dois sinos. E mano, pra tocar esses dois sinos é basicamente a metade do jogo. Você leva a metade do jogo quase. Então, não tô falando de pular um levelzinho. E sim de pular vários levels. Vários mapas, né? Então o que acontece, né? Em vez de você ter que ir lá enfrentar chefes, tocar o primeiro sino, depois descer lá nos outros mapas. Tocar o segundo sino e enfrentar mais um montão de chefes inimigos e áreas. Passar por horas aqui. Existe um método que, se você usar um parry, né? Defender no tempo correto e atacar o inimigo. O jogo vai bugar a câmera na escadinha. Se você fizer isso no ponto bem certinho do jogo. E o que isso vai fazer? Isso vai ativar uma câmera diferente que é conhecida como a câmera dela morte. Porque a câmera vai ficar de cima. Porque quando seu personagem falece. A câmera meio que sobe geralmente. Quando seu personagem cai, né? Ela sobe e você aparece a tela que você faleceu. Só que aqui você não faleceu de verdade. Então só a câmera sobe. E, né? Quando tá nesse modo, nesta câmera. Ela começa a ignorar algumas colisões. E pela distância que ela tá, ela não renderiza algumas coisas. Então, vocês já sabem, né? É possível atravessar paredes aqui. Então, fazendo o caminho todo aí. Você consegue ultrapassar o portão. Que está fechado. Que só se abre quando você toca esse sino. De Saint Fortress. Então, você faz isso. Atravessou o portão. Você pode sair e voltar pro jogo. Que você vai estar lá dentro do mapa de Saint Fortress. Olha que maravilha. Não faça isso na sua primeira gameplay. Que vai estragar o seu jogo. Mas você pulava. Tudão. Você pulava, mané. Era louco. E, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. Fui.